Aconteceu, é, as coisas acontecem, a gente passava o intervalo inteiro conversando, ele era tão legal, e quando nos beijamos foi tipo, ah, bem esquisito, todas as meninas da classe falam que já rolou com elas, eu falo também, ué, no fundo eu sei que várias estão mentindo, bom, foi ok, foi, sei lá, não tocou música fofinha, a gente tava namorando e agora eu me sentia uma mulher, que basicamente era como antes, só um pouco mais, enjoada. Acho que anemia, falta de ferro, de feijão mesmo, minha madrinha me levou no postinho, uma criança grávida de outra, coitadinha, ano que vem tá de volta, eu, hein, sei lá, eu acho que podia ter menos julgamento e mais apoio, eu não sabia que existia, por exemplo, camisinha feminina, dil, anticoncepcional, adesivo anticoncepcional, muito menos que dava pra saber qual dia do mês eu poderia engravidar. Sério, não sabia de várias coisas, mas o pior é que eu não sabia que eu podia dizer não se eu não quisesse, e que várias meninas diziam. Vou inchar muito? Será? Vai doer? Não vou contar isso, eu vou esconder, eu vou parar de estudar, eu acho que eu vou me mudar de planeta. Se bem que a minha menstruação é doida, tem vez que demora uma eternidade, vez que vem rapidinho, sério, eu tenho que entender o meu ciclo, eu tenho ainda várias dúvidas, tipo, onde eu vou descartar isso? Se a minha mãe ver, ela... Oi, mãe. Minha mãe me teve com 16, e foi minha avó e minha madrinha que me criaram. Cresci ouvindo que o meu pai tinha que se envolver, e que isso não ia acontecer comigo. Bom, ainda pode ser que não, ou que sim. Você não gosta de tocar no assunto, né? Mas eu acho que a gente precisa tocar no assunto. Todo mundo precisa falar e pensar sobre isso. Até ele. Ele falou sobre um grupo de apoio, pré-natal, creche, enxoval, flexibilizar as nossas aulas, dividir o nosso medo. Independente do resultado, agora eu tenho bem mais autonomia e me sinto menos sozinha. Música 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 Música